Esse link está sendo uma oportunidade ótima para encontrar clientes, encontrar profissionais de comunicação. A proposta é super interessante, o que é a marca Brasil e como a gente está olhando e como é importante a cada atitude nossa, mesmo dentro do Brasil, a marca Brasil representada nas nossas atitudes e não só a marca Brasil para fora. A minha palestra foi uma palestra sobre comunicação integrada, que é o que a gente vem discutindo na impresse há alguns anos e com a nossa transformação agora do nosso logo, do nosso site, a gente reforça isso. Integração é a estratégia, como a gente olha para o cliente, como olha para o problema do cliente de uma forma estratégica integrada. E é isso que eu queria que fosse bastante compreendido. Ferramentas são ferramentas e a cada dia vai ter uma nova. A gente precisa entender a estratégia, precisa entender como resolver o problema e a ferramenta é tática. Então é isso que eu acho que é mais importante dentro do que a gente fala aqui.